Agora nós vamos ver um jogo de Netflix chamado A Lash, que ele tem umas características bem desanar, que assim, ele tem até essa musiquinha de conseguir uma vida, é a mesma. O que a gente pode reparar é que ele tem uma história que é um pouco contada. Infelizmente ele tem um japonês, apesar de gostar dessa linha, mas eu não consigo entender. A gente lê mais ou menos pelas imagens o quê? Uma garota mora numa cidade, que é atacada por algo que parece ser uma planta mutante ou ser alienígena. Ela se assenta, o namorado dela vem e tenta socorrer, mas infelizmente ele chegou um pouco tarde demais. E nisso a pobre donzela, a garota em questão, fica estalizada. E nisso o rapaz se revolta. Não sei se se revolta, se já era militar. Então o que ele faz? Resolve pegar uma nave. Vou combater esse negócio que parece uma planta alienígena. E vai. Agora vamos ao jogo de protesto e caça. Ah, uma coisa que eu tenho impressão é que o Muzanak é uma nave espacial. Aí, nitidamente, é um jatinho em caça. Se você for ver, o sistema de jogo é bem parecido. Você tem o tiro principal e tem os power-ups. E o sistema de números é o mesmo quadro dentro desse ciclo do Zanak. O dois é o escudo. Que aí eles melhoraram. Onde o escudo ele funciona como tiro. ... Essa arma é boa, é? Parece mais um escudo do que o próprio escudo, mas... É, uma coisa que eu reparei agora, diferente do Zenã, é que você tem uma paisagem que você consegue distinguir exatamente o que é. E não, não deixei. Você tem, no caso, que eu não ia falar, depois de perder aquela vida, uma paisagem de uma cidade. Uma cidade, pelo visto, bem grande, com trébios, altos, lancelos. Aqui no Galaga você tem uma característica bem nas pixels. Aqui você vai ver dois anos. Bom, ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado do Aleste, que parece como se fosse um remake um pouco superior do Zenã. Esse aqui não é. Quem recebe o nome de outro jogo não se identifica como uma continuação, pensando que o próprio Zenã possui outras continuações. mais, mas vai perceber que os jogos possuem mais características bem parecidas. Não sei se foi um plágio ou alguma coisa assim, mas... Valeu, tchau, até a próxima. Quase... Quase, você pega aquele negócio... Obrigado.